Música Começando mais um Tudo de Oficina Na Total Mecânica Olhos d'água Taquara É isso aí Começado Bom, nós estamos com um Gol lá Tá meio Ficou meio escuro aqui Vamos inverter a câmera aqui Um Golzinho aqui Um Gol Um Gol 2012 E ele tá Com uma loucura aí De, deixa eu mostrar pra vocês Que ele tá alto aqui Tá, tirei Tirei uma caixinha que vai ali Que é um módulo de relé aí da caixa de fusível Que agora tem mais essa, né Que é um módulozinho aí O que que tá acontecendo com ele? Ele tá bloqueando o limpador de para-brisa Tá, tá, fica ligando sozinho A luzinha do desembaçador do vidro traseiro fica ligada, se piscando Tá, loucura, loucura, tá Não liga o limpador traseiro Não funciona Enquanto aciona o motorzinho de água pra voar água no vidro Ele 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 liga o limpador e não desliga mais E aí por diante, tá Deixa eu pegar a caixinha que tá com a rosa ali Que a gente já tá entrando em contato Que a gente já descobriu o defeito Pega a caixinha aqui Que tal A centralzinha, eu já abri ela pra ver se via alguma coisa De errada nela, mas não achei nada Tá, mas já consultando aqui o Doutoria Online A gente descobriu até qual é que é o relé E a gente já entrou com um parceiro aí, né Ele disse que isso aqui tá dando problema direto aí Tá Então teria que trocar essa Essa central aqui de De relé, né Tá os relés aí tudo Né, isso aqui fica espetado na caixa de fusível E aqui as memórias aí de entrada e saída, né Ela Quem Deixa eu ver, ter ela aqui Deixa eu ver se eu consigo encaixar ela aqui Uma mão é terrível, né Ainda mais se não consegue ver, né Deixa eu virar aqui O que vai dar agora Tá Quando você olha no carro Você enxerga ela assim Na caixa de fusível Tá Isso aí A gente vai fazendo as coisinhas no Gol Tem bastantinha coisa pra fazer no Gol ali, né Foi pintada as rodas O Jonas já começou a Começou não, já tá Pintadinha as rodas De pretinho, ó Ficou bacana aí, ó Preto vinílico aqui, né Fica bacaninho o Gol Vou 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 Ajustar as rodas traseiras aqui, né Que estão Bamba com folga, né Se encontra Com bastante folga Se encontra Se encontra Se com folgas Deixa eu ajustar Algo lá Vamos ver se essa aqui tem também Tem também Tá E tem mais algumas coisinhas aí pra Pra gente fazer, né As rodas com folga Deixa eu ver na hora de serviço ali Limpador de parabola Desliga sozinho Folga nas rodas traseiras Barulho da porta Boia do tanque Luz da injeção tá ligada O lavador Lavar o motor E pintura das quatro rodas O cliente solicitou pra nós Deixa eu virar a folha aqui Olha a causa da Da injeção Ligada aí, ó Circuito do Circuito Circuito do sensor de temperatura Da água Fora da faixa Tá A gente vai dar uma testadinha aí No fio aí pra ver o que Se tá tudo certinho Fazer os testes aí Que o doutor E online Manda aí pra nós fazer Executar os testezinhos ali E daí a gente já vai Pegar aí Se é o sensor, né Mas a característica É sensorzinho Estourado, né Exemplo Em curto Dentro Tá O Nicolas tá aqui Abrindo Bom dia, Nicolas Bom dia O Nicolas tá aqui Que não tá Deschaveando as portas Parece que tá Parece que a parte que tá Dura é aqui, ó Nicolas Quando puxa Isso Quando puxa aqui, ó Pra Aqui E vai aqui Ele puxa pra cá É Pra cima Não, mas tá andando só aqui, ó Aí Faz ele Não, ele puxa aqui, ó Aqui, ó Ele puxa aqui, ó Não é bem? É Não, aí é pra abrir a porta E aqui vai assim, ó Ele faz Ele faz isso aqui Isso aí, ó Olha só como tá pesado Ficou pesado aí agora? Ó, tá pesado, né Tá, agora vai só no motorzinho Que nem tu tava antes Porque desencaixou ele Aqui tá mais levezinho, né Olha Desencata ele fora Isso, aí vai só nele Ele tá levezinho, né É Então é aqui que tá o problema, ó Tu tem que lubrificar aqui Pra fazer ele Pra achar ele Ó Tá vendo? É alguma coisa no mecanismo aqui Que tá trancando É O certo era lavar essa fechadura aqui Passar um Um descarbonizante nela aí E depois, ó Tá vendo? Tá trancando em alguma coisa Vou passar uma Limpar isso aqui É Daí tu Tira o motorzinho fora Se tu for lavar ela Pode lavar ela com um desengripante Eu já te passo o desengripante aqui Tá? Essa porta aqui Essa máquina de vidro aqui Tá funcionando E a gente vai fazer Aqui tá o Aqui tá o Você me esquece O nome está Laguna, né Tá? O Nicolas abriu aqui Botou uma fitinha ali Pro vidro não cair pra baixo Ficar segurando A máquina aqui Sai inteira Ela é bem barbada De tirar aqui, né Uma explicadinha aqui A gente tira Os parafusos ali Daquela máquina Que tá toda grudada Meio tipo Que nem o golfe, né E depois solta Aqui em cima Joga o vidro bem pra cima Aqui Tira os dois parafusos Aqui que ela sai inteira Com fechadura e tudo Aqui Ela sai até a fechadura Solta os parafusos aqui Da fechadura E sai E sai inteira A maçaneta ali Ela é só Ela é só encaixadinha Que ela tem o esqueminha ali Barbada Bom, é isso aí Começando aí A segunda-feira, né Esse vidro aqui Essa máquina aqui Eu acho que nós vamos abrir também Esse forro aqui já tá caindo Esse carro aqui A gente vai dar um talento aí Na parte O vidro do motorista lá, né O vidro da porta Do motorista não tá subindo E nem descendo A gente vai abrir ela também Pra ver o que que acontece E vai fazendo Provavelmente Tá sem máquina Porque a gente achou Uma máquina dentro do carro aí, né Tá Vamos ter que dar um talento Nesse para-choque aqui Tá Desbeiçando aqui também Pra fora Eu fui experimentar o carro aí Pra ver os barulhos Da suspensão E um barulho Que tem na caixa Desse carro aí Tá Tô achando que tá sem óleo Esse carro aí na caixa Tem um barulho bem Quando força ele Faz um barulho estranho Então a gente vai dar uma olhadinha Tem o calço do motor aqui Que eles fizeram Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Só um pouquinho aí Vai ficar meio tremida a imagem Então eu vou botar o Pra trancar o capô Ai Ficou meio torta a imagem, né Tá valendo Tá Aí tá o motorzão do bicho Um Renault, né 16 val Tá E esse cálcio aqui Deixa eu pegar ele aqui Aí Esse cálcio aqui Fizeram de ferro Ele é em alumínio Esse cálcio da caixa Então O dono solicitou Pra nós ver No mercado livre E ver se Consegue aí A gente vai Ver Aqui tem uma gambiarrinha No cabo Da embriagem Que por sinal É muito dura Tá A gente tem que ver se Essa embriagem Ficasse macia Macia, né É dura Pra caramba E o acelerador aqui Também tá pesado Pra caramba Também o acelerador Desse carro Vai tá aí o carro A gente vai dar uma Uma olhada E passar pro dono Algumas Algumas coisinhas Aí desse carro Motor bem vedadinho Aí, né Arrinha show de bola Vai dar um talento Aí no carro, né Então as coisas amarradas Aí a gente vai ver Se consegue dar uma melhorada Em algumas coisas Pra ficar tudo certinho Então é isso aí A gente vai Eu vou continuando Aqui no Gol Enquanto o Nicolas Vai continuando Ali E o Jonas Tá na pintura Das rodas lá Dá uma olhada aí Na pintura Das rodas Só sujeito O step Como é que tava, João? O step Tá novinho? Novinho? Não precisa pintar? Então beleza Foi só as rodas mesmo Já tá dando Um mijinho de grilo Aqui, né É isso aí Viu aqui a porta da frente É tigre ou não é tigre? Olha É tigre? Tá ali a patinha, ó Tá ali a patinha do tigre, ó Então não é gambiarra É tigre, né? É tigre Aquela máquina de vidro Será que não fica parafusada Aqui junto? Agora vamos ver Não, acho que ela vai parafusada Aí junto, ó Lá tem Parafuso dela Aqui já o alto-falante dele Ó O fio era de engatar e desengatar? É Tomadinha Então tá Agora vamos ver porque que não tá chaveando Tem que olhar aqui e ver se tem a bombinha aqui desse lado Não tem mais bombinha elétrica Dá uma olhada se tu acha a bombinha aqui Que provavelmente tu vai ter que tirar essa peça aqui toda também fora Ó, Nicos Essa parte toda aqui Eu tô achando que isso aqui tinha que levar junto Pra botar o vidro Ó, e aqui onde é que eles tiraram a máquina aqui, ó A pau, ó Eles cometeram aquele erro lá Que tu ia cometer lá, ó Eles vão saber tirar a máquina E estragaram a máquina do vidro Pode ter certeza disso É É Eles arrancaram fora E ele faz assim, ó Eles arrancaram fora de repente pra isso aqui funcionar Pra eles voltarem com isso aqui Mas a máquina tá boa lá Só tá estourada Vê se não acha nenhuma mola aí dentro Pode ajudar nós na máquina de vidro Poxa, vidro, os caras Aqui ninguém sabe abrir as portas Vão arrancando tudo Por fora ninguém resolve nada, né Esse é o problema Quando vem pro cara aqui Já vem, ó Aí tá os rebites aí, ó Quando vem pro cara aqui Vem toda destraçalhada Então tá Vamos Vamos ver o que que nós conseguimos aí A Rosa tá levando a máquina pra consertar lá Tirar as folgas, botar a mola Vamos ver se nós conseguimos fazer funcionar ela aqui Bom pessoal, tô aqui na No Gol, né No Gol G5 Tá Puxei no scanner aí Tinha uma A gente tava com Aqui tá Quase cheio o tanque de combustível Não sei se vai dar pra Pra olhar aí, né Deixa eu botar uma luz aqui Tá bem Tá de meio pra cima, tá? Tava marcando vazio, tá? Luzinha da gasolina ligada Deixa eu botar um paninho aqui Pra não cair sujeira Pra dentro do tanque Luzinha da Luz da injeção também tá ligada Aí marcando Os códigos de falha aí, né Mas é a luz da gasolina aí E no scanner tá marcando Três litros Vamos tá Bem dizer seco o tanque, né? E olha aqui o que nós descobrimos Tá? Não tem como marcar mesmo, né? Esse aqui tava soltando o tanque Consegui pescar Olha só aí O troço Rouou eu aí E acabou Se quebrando, né? Então tá aí Vamos encomendar uma boia de tanque Um Um marcador de nível, né? E ele tá funcionando Eu liguei o fio lá Subi e desci aí Tá funcionando perfeitinho O Nicolas tá com a outra máquina aí Do Do Laguna Fazendo as Lubrificações Botando a graxinha branca aqui, né? Pro vidro ficar Subindo e descendo Aí já Achemos um botão estourado aí, né? Tem um botão das portas traseiras aí Que tá Estourado aí Tem que falar com o dono Ver se ele consegue Ou se a gente vai conseguir O que que vai acontecer E esse aí tinha travinho do Do Esse tinha o pininho de trava? Não Também não? Tem que fazer Se não ele desce pra baixo E daí não chaveia E não deschaveia Beleza essa cola aqui Deixa ela de empézinho aqui Senão não tranca no bico Beleza? Então aqui é só Nós Consertar aqui Bom, aqui nós estamos Deixa eu tampar aqui O brilho Aqui nós estamos Com o scanner aberto Onde está marcando Zero litro Porque a boia está A boia está estragada ali, né? Então Depois nós vamos fazer O parâmetro aqui de Antes estava Três litros aqui Agora eu mexi na boia lá Ficou zero litro, né? Porque está Está sem a boia mesmo Tá? Então aqui nós vamos Aqui no scanner Nós vamos Botar ali Para depois nós ver Aqui tem uma falha gravada também Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui, ó Consultar memória de avaria Aqui, ó O C do motor, ó 13 13, 14 Intermitente Milhoff Sensor de nível de combustível Gravou agora Porque eu desliguei Com a Com a Eu desliguei Liguei a chave Sem a boia lá, né? Acabou gravando a falha Mas só tinha Essa falha aqui, né? Então a gente vai Essa do motor aqui Nós vamos Vamos ver aí Se nós Apaguemos aí Deve ter sido algum erro Alguma coisa que foi Desconectada aí Com esse carro Com esse carro Com a chave ligada Com certeza Deixa eu desligar a chave Bom, continuando aí Com a Na terça-feira Hoje Nós estamos com esse corcinho Aqui Eu Dei uma volta com ele Botei aqui no elevador E a queixa do dono aí É que Depois que ele está quente Ele fica aceleradão, né? Então deixei ele aqui Funcionando um tempinho Quando anda Ele não A temperatura dele Fica Bem baixa Parece que está com Válvula Trancada aberta Quando está andando Ele está geladão, né? E quando ele para A temperatura sobe Aí vai para o normal E aqui a rosa Está limpando aqui Molhou tudo aqui Até tirei uma foto antes Que estourou a mangueira Aí por baixo Deve ser Essa mangueira aqui A de lá da ponta, né? Onde é que vai da coisa? Escapou a mangueira Ou arrebentou E fez a lambança aí, né? Então vou ter que levantar Ele agora e ver, né? Como é que o cara vai explicar Para o dono aí Agora que estourou Foi aditivo Tudo fora aí, né? Secou aqui Impressionante, né? Mas Vamos lá, né? Tá? Ele trouxe para dar uma revisada Aí que ele ia Que ele ia fazer um Vai fazer um Vai dar uma saídinha agora No final do ano Com o carro Aí tu olha só O que que ele se livrou aí, né? Poderia ter estourado isso aí Na viagem Por isso que é bom revisar o carro O Nicolas aí está Na saga aí das Máquinas de vidro Do Laguna Pra nós Colocar os vidros A funcionar, né? Botar tudo Padrão E a chave também A gente está lubrificando aí As fechaduras Porque está Está tudo pesado Não está querendo chavear E deschavear, né? Está funcionando tudo Simplesmente é porque está Muito sujo, hein, né? Então é isso aí Vamos Vamos continuar aí com Com o tudo de oficina aí Para nós ver Agora vamos Pegar a ordem de serviço E ver o que aconteceu Nesse bichão aí O golzinho está aqui ainda O golzinho continua Esperando As pecinhas Para vir Assim que chegar A gente já vai começar A mostrar aí Botar A boia de combustível Está aqui esperando Ontem Quando eu Pedi as peças Já estava Já estava na hora Quase de De sair, né? Então está aqui O módulo da bomba Aqui, né? Esperando A boia aqui E a outra peça Eu vou ter que ir atrás dela Ainda para Para ver Aquele módulo De Módulo de De relé, né? Fica na coisa ali Eu vou mostrando Para vocês Aqui o O sensor de nível, né? A famosa boia Não pode falar Boia mais, né? Porque quando fala Boia dá fome, né? Fica com fome Tá? Sensorzinho de nível Aqui do Tá? Não é propaganda Mas é um PSA Mas o que me chamou A atenção aqui, ó De eles colocar aqui Vamos ver se vai pegar Se vai dar foco aqui Se não der Deixa eu botar Quietinho aqui Mas vamos aproximar Um pouquinho mais aqui Vamos ver se ele dá foco Aí, ó Você congela a imagem aí Para você ler O que eu achei interessante É que bem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Botar o dedo aí Tanque cheio 20 a 30 ohms E tanque vazio 275 a 291 ohms Tá? Outra coisa interessante É o código original Da peça, ó Se a gente pegar A boia aqui Vamos ver se Eu vou meter a boia aqui Vamos ver se ele vai Focar aí Parar de ponta cabeça Ninguém merece, né? Deixa eu tirar a perninha Aqui da frente Ver se eu consigo Mostrar aqui Vou entrar aqui De gaiato aqui Ó aí, ó 510-919-052-A Tá? É o código que está aqui, né? Ali, ó 510-919-052-A Então a peça é Compatível Certinho Então a informação Que vem nessa etiqueta aqui Parabéns para a TSA Muito top isso aqui, né? Muito top mesmo Deixa eu voltar o zoom aqui De uma atrapalhada aqui Tá? O código da peça Vou chamar a atenção aqui TSA, ó T 010-143, né? Esse é o código Dessa peça aqui Que dá original Nos Gol Nos G5 aí Todos eles, né? Até nas Até nas Nas Saveiros aí Na Itaraty Tudo dá certo Tá? A única diferença Que eu notei aqui, ó Que a perna Deixa eu botar as duas Na mesma posição aqui Tá? Essa parte aqui É mais longa, ó Tá? A original E essa aqui É mais curtinha Mas ela vai subir Igual Ela vai subir Igual A outra, né? Qualidade bem Top mesmo Essa da TSA Então tá aí Depois a gente vai Em seguida vai mostrando aí Os Os Piripá Que aí O golzinho, né? Estamos com a sonda aqui Só pra Ilustrar aqui, né? E deixar aí Um Um parâmetro aí, né? O que tá em verde É a sonda do banco 1 E o que tá em vermelho A sonda do banco 2, né? Aqui deu uma oscilada Agora forte, ó Mas ela Se mantém aqui Né? Vamos Vamos parar aqui, ó E vamos puxar Um pouquinho pra trás Aqui Ó Isso aqui foi a fase fria dele, ó Olha como é que fica A fase fria aqui Né? A fase fria E aqui a gente Deixa eu puxar aqui De novo Deixa eu andar aqui E aqui fica A hora que começa A aquecer a sonda, né? Olha como ela cai Pra mistura pobre Lá embaixo, ó Ali fica oscilando, ó Junto com o verde Isso quer dizer que o catalisador Tá bom, né? Vamos botar pra Pra funcionar de novo Deixa eu puxar aqui E continuar aqui Pra ver o que que tá acontecendo Pode olhar aqui agora Que tá bem Tá bem mais aquecido Ele já começa A oscilar um pouquinho mais, né? É isso aí Oscilar assim, ó Baixinho aí Até É normal, tá? Não vai ficar uma linha Retinha Como a gente queria Que ficasse, né? Vamos sair fora do gráfico Tá? Estamos apenas ainda Com 58 graus Ainda vai mudar Aqueles parâmetros Temperatura do ar 25 Carga do motor 32 Torque do motor Tá em 200 aí, né? 200 newtons, né? Metros Tempo de injeção Tá perfeito Posição da borboleta Tá legal Tá 13% aberto Lógico O carro tá ligado Fator da correção Da atitude Menos 3, né? Avanço do motor Em marcha lenta Tá menos 5 Menos 5 E aí vai Sonda aí 160 Mais ou menos Travadinha aí 160 milivolt E a de cima aí, ó Oscilando aí De Torno de 100 a 700 Aqui ele fica mais lento Lá E fica mais No gráfico lá E fica mais apurado, né? Combustível aqui Tá 13,20 Tá correto Tudo certinho, né? Estado do sistema Tá mais aqui, né? Estado do sistema Tudo certinho, né? Não tem a varia gravada Beleza A gente trocou Troquei o Sensor de temperatura Que era o que tava gravado, né? E a gente Deixa eu ver se o Nicolas Mostra a folguinha aqui Com as mãos desocupadas, né? O Nicolas segura com uma mão Com a outra Segura firmezinho Ó, ele tem Não sei se dá pra ver no vídeo Deixa eu ver se Ele tem uma folguinha A gente sente na mão A folguinha da capa aqui, né? Do sensor, então O sensor que tá com a Que tá com Com a capa solta aqui, né? Fica bamba a capa aqui Geralmente o defeito é Dele Tu pega aquele aqui assim Com a mão Tu sente a A folga dele Deixa eu ver se dá pra ver Deslocar ele aqui Ele se desloca Vamos ver se Ó, dá pra ver Nitidamente, né? A gente vai deixar esquentar Esse carro aí A gente ainda tem que ir Atrás desse módulo de De relé, né? Que fica na caixa de fusível Que eu mostrei Nos vídeos Nas cenas atrás Nem no vídeo atrás É Nas cenas, né? Anteriormente Então tá aí O motor tá bem poeirado aí Mas é Pra fazer só isso aí, né? Que tá solicitado As rodas a gente pintou De pretinha Queria ter mostrado Antes, né? Que tava todo Enferrujado Ficou perfeitinho As rodas aí, ó Bem caprichado Né? Olha só aí Sem um escurridinho Sem nada, né? O cliente pediu Desse fosquinho aí, né? Na realidade Isso aqui é um semibrilho Tá? Não é aquela roda Fosca feia Tá vendo que ela Ela tem um pouco De brilho aqui ainda Né? Então a gente tem Um brilhozinho aí, né? Pra Brilhozinho, né? Modo de falar, né? Pode olhar aí Que ela tem Ela se encontra Um certo brilho Mas não é aquele brilho Regalado Tipo, o pneu tá aí, ó Tá passado um Você tem que passar um paninho Você aí vai pegar poeira Nesses Nesses pneus aí, né? As quatro Rodas feitinhas A gente vai lá Então, né? Isso aí Vamos deixar aquecer aí Pra ver Já tá com 73 graus lá É isso aí Agora no Corsa, né? Corsa branco aí, né? Que nós tivamos Com ele ligado E simplesmente Estourou, né? Olha aqui, ó Olha o que que estourou aí Arrachou o cano Olha só aqui, ó E no Nicolas tirar Já rompeu já O resto do cano, né? Pra puxar as mangueiras Que fica Tá? Olha só o rachado Que deu aqui Simplesmente estourou, né? O carro em funcionamento O Nicolas já botou Um caninho novo lá Já vou Tá? O Nicolas já botou O cano novo aqui, né? Já instalou Direitinho Apertadinho Já está com água Dentro Ele tá achando A tomada lá E já vai Não achou a tomada Tá, já vou aí Aí já Só continuando aqui Com o golzinho Eu fui testar Aquele modo lá De relé Peguei um lá Pra botar no lugar Pra ver se era O bicho mesmo E não era O problema Continuou, né? Olha só aqui Como é que estavam os fios Aqui, ó Tive que cortar ali Porque já tava tudo cortado Só tava Esse verde com branco Esse preto aqui E não sei qual é que é o outro Aqui que tava Tinha uns três fios só aqui Que tava emendado ainda, né? O resto tava tudo picado já Olha aqui Parece que esmagou aqui, ó Esmagou os fios aqui Cortou o cano aqui, ó O cano tava Tava quebrado O cano já ali Que é tradicional aí De quebrar Na hora de fechar, né? Mas engraçado que não quebrou o fio, né? E parece que ficou Parece que foi esmagado aqui Porque olha só aqui Onde é que tá os fios aqui Todos eles quebrados Então a gente vai isolar direitinho aqui Vamos ver o que nós conseguimos fazer Isso aqui deveria existir Um outro jeito de fazer isso aqui, né? Isso aqui não é Não é muito legal, não, né? Acaba quebrando isso aqui O problema vai ser esse cano aqui O fio a gente emenda O problema vai ser emendar esse cano aqui Sem ter vazamento Porque tu olha aqui Se der vazamento aqui, ó Vai correr água pra dentro do carro aqui Tá? Essa buchinha aqui Eu tive que cortar pra tirar E agora eu vou ter que emendar os fios E aí vai ser um problema, né? Vai ser um puta problema, né? Como é que eu vou botar isso aqui Pra dentro, né? Mas é isso aí O resto do carro ficou certinho Já rodei com ele Não acende mais a luz do painel Ficou Show de bola O Nicolas tá aqui no Laguna Laguna Tá montando o fogo Funcionou esse vidro? Funcionado Então tá Tá botando tudo Tudo certinho aí funcionando Já tem três funcionando Falta o quatro ainda, né? O da porta ali Que a gente mandou Recondicionar a máquina de vidro Arrumar Não tava ruim O motor tava bom Tava funcionando o motor Porém tava muito folgado Tem um cara aí Que faz um trabalho bem legal Nas máquinas de vidro Então tá aí O Claros voltou Não tinha mostrado ainda o carro Eu tô Não é o mesmo problema, viu pessoal? Não vai achar que Foi serviço mal feito Tá? Que foi consertado outra vez Tá? Top de linha O que que aconteceu? Ele notou que o carro Não tá trocando as marchas, tá? Ele é câmbio Ele é câmbio Automático, né? Tá aí Ele não tá trocando as marchas Mas não é disco queimado Que o O óleo não tá Tá com cheiro bom O óleo Não tá com cheiro ruim E E o negócio aqui Acredito que seja O módulo aí Acredito que seja o módulo aí Tô aí já com a Com o esquema elétrico aí Da caixa E a gente tá Correndo atrás aí Pra ver o que que O que que vai dar Bom, eu vou pegar no Gol lá Que eu tenho que entregar Esse Gol ainda hoje Tá pessoal Tá apurado só Quis mostrar aqui O detalhe dos fios aqui E o troço Tá bruxo aqui, né? Bom pessoal Tá aí Tudo funcionando Ele tinha reclamado Que essa luzinha Não funcionava também Tá? Aqui A gente conseguiu Emendar o cano Certinho Tudo certinho Vamos fechar aqui Ficou fechadinho Aqui tá abertinho Porque a A Limpadora aqui Tá Tá estragada Vou ter que falar pra ele Isso aqui Provavelmente eu vou ter que Entregar o carro aí Porque ele tá precisando Bastante do carro, né? E aí vai ficar Deixa eu mostrar pra vocês Aqui que agora Ficou tudo certinho O painel do carro Não fica Mais doido Tá? Tudo certinho Até vou ligar ele aí Pra Pra ver que vai apagar Tudo aí, né? Aí, ó Ficou Certito Tá? Falta fechar a caixinha De fuzil Botar a coisinha ali Tinha queimado mais O fuzil Por isso que não tava funcionando Aqui Aqui a gente dá Só um toquezinho Aqui, ó E já Fica funcionando Aqui atrás Aí, ó Funcionando O Limpador aí Agora 15 segundos Que a gente chama aí O temporizador, né? 15 segundos aí Funcionando perfeito O limpador Tá? A luzinha lá agora Tá? Antes ficava piscando Ficava Ligada a luzinha Do embaçador Tá aí Ligada Dá pra desligar ela Tá? Tudo certinho Ficou injetando água lá atrás E aqui na frente Aí, ó Injetou água Tudo certinho Tá? Eu tinha Eu tinha desconfiado Que era Que era o módulo ali Mas no nós testar Não era, né? Então ficou aí O carro Tá tudo certinho Ó As palhetas aí também Tem que trocar também Na frente Tem que trocar tudo aí, né? Môzinho 2012 Motor É o AE111, né? E tá aí o bichinho Tá? Falta botar A tampinha aí Da caixa de fusível, né? Pra nós Aí depois Daquele chumaço de fio aí Que vocês viram aí Acabou queimando O fusível aqui Da Motorzinho traseiro Lógico Que tava Encostou lá Por isso que tem que ser O fusível certo, viu pessoal? Quando dá um curto desse Se você tem um fusível Desse aqui De 30 amperes Aqui Ó, esse aqui Deixa eu botar certinho, né? O de 30 amperes Aqui pega fogo Na instalação toda Do carro, né? Podendo pegar fogo Até no carro Tá, pessoal? É isso aí Você remugou aí, né? Ficou certinho Eu tive que sair com ele Aí empoeirou um pouquinho As rodas Da ordem de serviço toda Ficou faltando Lavar o motor, tá? Eu vou ligar Pro dono do carro Nosso clientão Aqui, né? E vamos E vamos Vamos ver com ele Se amanhã Ele vai precisar Amanhã é feriado, né? Amanhã é quarta-feira Feriado Nossa É um feriado Traz do outro, né? E aí nós vamos ver Se ele quer que lave o motor Se ele quiser que lave o motor Amanhã eu vou fazer uma exceção E vou lavar, né? No feriado Eu lavo o motor pra ele Mas isso aí Só conversando com ele Golzinho O dono do carro Topou em deixar aí Na quarta-feira Aí no feriado, né? Pra gente dar um talento Aí no No motor Olha só que coisa mais linda Ficou aí O dia tá Bem ensolarado Hoje, né? Ensolarado Tá aí O golzinho Ficou Bem caprichadinho Agora é só Curtir aí, né? Ficou bala Apagou as luzes do painel Ficou tudo certinho Eu acredito que seja A última vez Que vocês verem O gol aí, né? Deixa eu mostrar Mais esse Mais esse Esse aqui, né? Então, golzão, né? Show de bala Tchau Tchau